Me desculpem, eu não vou poder cantar. O pastor, pastor de igreja, falou que ia me processar. A nossa irmã Marçal, que está ainda presente, né? Ela está aqui no camarim, sim, presente. Mas parece que não está pronta para cantar alguma coisa, né? E nós estamos até aguardando, né? Poderia ir alguém até ali no camarim, por favor, saber se a nossa irmã pode vir louvar ao Senhor ou não. Então, enquanto é isso, eu quero agradecer a Deus, por esta oportunidade que Deus nos dá. O mais importante é que Jesus está aqui. Ninguém é maior do que Jesus. E Ele está aqui, Ele marcou essa festa. Glória a Deus. 100 anos da Assembleia de Deus. Aqui está a irmã Marçal. Eu sabia que ela não ia embora. Ela é crente, é assembleana. Ovelha de Jesus. E ela está aqui, mesmo se ela não cantar, mas ela vai orar pelo final do culto. Amém? Oi, gente, tudo bem? Me desculpem, eu não vou poder cantar. O pastor, pastor de igreja, falou que ia me processar. E eu estou aqui, com muita dor no meu coração. Porque eu não faço isso por eu ser Maria Marçal. Mas eu vim aqui, com o meu coração alegre, para orar o Jesus Cristo. Sabe? Eu nunca vim aqui, por dinheiro. Eu nunca vim aqui, com o meu coração. Eu nunca vim aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL